Obrigado, obrigado Sr. Presidente. Apenas para dizer uma nota ao deputado Rui Tavares, que o PSD não faz atropelos à lei e portanto a lei é o que é e não podemos apresentar aqui projetos de lei que violem nem o PSD corroborará qualquer projeto de lei que viole, que me parece que viola claramente a lei, quer o projeto do PCP, quer o projeto do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.